É o Deus de maravilhas, operando o que impedirá É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar Que faz a estéreo dar a luz Maravilhas faz o nome de Jesus Ele é santo! Ele é santo, não, perfeito! Santo! Ele é santo, operando! Nosso Deus é santo, santo! O Deus da nação é santo, soberano! Levanta a mão, vamos lá! É o Deus de maravilhas, com fé pessoal! Perante quem medirá toda a nação de Deus! E o morto faz ressuscitar, nascer! É o Deus de maravilhas, que faz a estéreo dar a luz Maravilhas faz o nome! Maravilhas faz o nome de Jesus! Não há Deus maior, batendo palmas! Não há Deus maior que o nosso Deus! Do cativo faz o livre vencedor! O cativo faz o livre vencedor! Alma do ferido! Alma do ferido! Só ele pode restaurar! Só ele pode restaurar! Ó meu Deus! Levanta o teu povo, meu Deus! Levante essa gente! Próspera! Próspera! Meu Deus de maravilhas, com medo que impedirá! É o Deus de maravilhas Que o morto faz É o Deus de maravilhas Que faz o estéreo dar a luz Maravilhas faz o nome de Jesus Maravilhas faz o nome de Jesus E Ele é santo, pessoal Ele é santo Toda a nação, sua nação adora Ele é santo Ele é santo Sonderando Todos vocês, vamos na gente Ele é santo Sonderando É o Deus de maravilhas Operando quem te dirá Que o morto faz É o Deus de maravilha Que faz o estéreo dar a luz É o Deus de maravilha